E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje está devido aqui em apenas duas partes, mas tem muita coisa pra gente comentar. Coloquei a foto do Lula e do Pacheco, porém, entretanto, todavia, o assunto principal deste primeiro tema gira em torno do Poder Judiciário. Quero começar a falar do Pacheco porque ele está cotado para virar ministro do Lula, assim que sair da presidência do Senado. E ele andou comentando sobre a pauta antissuprema, que é o apelido que a imprensa deu para uma série de medidas, projetos de lei, PECs, que estão circulando. Pacheco falou sobre algumas coisas, Arthur Lira também, ministros do governo Lula, idem, até mesmo as centrais sindicais. E quem também falou do Poder Judiciário foi o Estadão, seu editorial de hoje, dizendo que está muito difícil defender o Supremo. Não sei porquê. Ainda tem mais algumas coisinhas que envolvem a liberdade de expressão. Ontem o Marcelo Van Hatten contou para o Brasil um inquérito, né, que ele foi inserido. A gente vai falar sobre isso quando a gente chega lá, não vai adiantar muita coisa. E aí depois a gente vai falar de eleições. E temos notícias positivas, estou pensando em colocar no título algo como Bolsonarismo Suavizado Vem Aí. Pelo menos é assim que a imprensa noticiou uma situação que eu achei curioso, porque foi parte de um debate que circulou ontem na rede social, algumas coisas que rolaram, quero mostrar para vocês. E aí vamos falar sobre Minas Gerais, Fortaleza, Fortaleza até demais. Ainda tem alguns assuntos que aconteceram no Brasil, que envolvem a falta de luz, lá em São Paulo, a Enel. Tarcísio fez duas falas muito interessantes, muito interessantes. Lá no Ceará tem a movimentação torna do PDT, Ciro Gomes torna do PT. Enfim, dá uma confusão daquelas. E depois desta longa introdução, está aqui. CNN que traz essa grande revelação para o Brasil. Tenho certeza que está todo mundo na torcida. Governo Lula avalia ministério para Rodrigo Pacheco. Sob reserva, aliados de Lula entendem que Pacheco só não ocupará uma cadeira na Esplanada se ele não quiser. Também depois de todo o empenho em ajudar o Lula, é o mínimo. No entorno de Lula, líderes consideram que Pacheco tem perfil para assumir ministérios estratégicos, como Justiça e Segurança Pública, atualmente com o Lewandowski, e da defesa com o José Múcio Monteiro. E isso daqui, vocês têm que analisar aqui, para além de todo o amor e carinho que o Lula tem pelo Pacheco, retribuir o favor um Senado que trabalhou em função do Lula, Pacheco está tentando se viabilizar para continuar na política. E aí, raciocine. Se o Pacheco não virar ministro, para que lado ele vai? Como é que o Pacheco vai continuar aparecendo na TV? Porque é ministro da entrevista, mas senador. Por que o Pacheco ganharia algum tipo de destaque? Então o Lula, se o Lula quiser ter um cara dele lá em Minas, e o Pacheco é 100% alinhado, ele vai ter que colocar o Pacheco em algum lugar. Então realmente existem grandes chances do Pacheco conseguir algum carguinho, algum lugar aí para continuar, dar as entrevistas, se manter em destaque nos holofotes, pelo menos até 2026. Aí vamos lá. Nos últimos dias tivemos diversas discussões em torno da pauta anti-supremo, até foi assunto um evento que ocorreu em Roma, um evento muito bonito, o Grupo Sfera, aqueles que a gente nunca é convidado. E aí Pacheco, é a manchete, junto ao ministro Roberto Barroso, está ali ó, Pacheco encontra Barroso e diz que não dará seguimento a uma das PECs anti-supremo. Não vai. Uma de jeito nenhum. O Pacheco diz que não tem nenhuma chance para o avanço da PEC que prevê a revisão de decisões do Supremo pelo Congresso Nacional, que é a mesma posição definida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Sem chance. Essa não vai de jeito nenhum. Se não vai no Senado, na Câmara, outras coisas também não tendem a prosperar. Como o Lira travará os projetos que limitam o poder do Supremo? O cálculo, segundo deputados próximos a Lira, é que a maioria dos líderes não deve concordar com a votação em plenário antes das eleições para a presidência da Câmara. Acho que ninguém quer se desgastar faltando aí três meses. Você vai ter... A gente já está no... Metade de outubro, meio mês, 15 dias. Novembro, dezembro e janeiro. Tem três meses e meio. Três meses e meio, o Lira não é mais presidente. Fora que no final do ano já entrou em férias. Enfim, Antônio Brito é o Má Nascimento e Hugo Mota, os três principais cotados. Eles não demonstram interesse em mexer nesse Supremo a vespeiro durante a campanha. E, ainda que coloque em pauta, tem que saber se tem número para aprovar. Beleza, botou na pauta. Vai aprovar? Não. Aí se não aprovar, não adianta muita coisa. Juntos, PSD e União Brasil e Republicanos possuem 148 deputados. Somando esses partidos ao PT, PCdoB, PV e PSB, que formam o núcleo duro do governo Lula, o número de parlamentares contrários às pautas anti-supremo chegaria a um piso de 242 congressistas. Para 513, sobra 58, 258, mais 13, 68, 271. Então não passaria, pelo menos o que for PEC, 308 votos. Então, ainda que colocasse em pauta, não teria número suficiente. Na Câmara, Lira estabeleceu como prática padrão reunir os líderes partidários antes de votações importantes. Durante sua gestão, Lira evitou levar ao plenário propostas que não tivessem chances de aprovação. Assim, Lira poderá argumentar à bancada bolsonarista que os líderes partidários inviabilizaram a análise da medida, tirando de seus ombros a responsabilidade pelo fracasso do projeto. A expectativa no Congresso de que o bloqueio do pagamento de emendas impositivas sejam derrubados em breve ainda não foi. Na ocasião, é que o Flávio Nino tomou a decisão, Lira reagiu, destravando as pautas anti-supremo e liberou votação na CCJ. Caso o Supremo atenda ao Congresso e autorize a retomada do pagamento de emendas, o Centrão deve abandonar a empreitada contra a corte. Eu acho que grande parte dessas PECs, eu acho que de todas, a que tem chance de prosperar é a que trata sobre decisões monocráticas. Essa daí, beleza, porque não é para tudo. Não é que vão estar proibidos de dar decisões monocráticas, mas não pode derrubar um projeto de lei aprovado pela Câmara, pelo Senado, chancelado pela Presidência da República. Não pode um cara sozinho. Quer derrubar? Ainda pode. Mas chamam a decisão do colegiado. Aí, se o Pacheco não está com boa vontade, se Lira e os líderes partidários também não estão com boa vontade, o PT é que realmente está jogando contra. Padilha disse que o governo se opõe a pacote anti-supremo no Congresso e pede prioridade à pauta econômica. A gente está vendo a prioridade do PT para a agenda econômica do país. Padilha afirmou que a liderança do governo teve uma posição clara durante a tramitação na CCJ e que o tema não é prioritário de votação e encaminhamento ao plenário. Padilha é o ministro de Relações Institucionais, o cara da articulação política. Aí o líder do governo Lula na Câmara, o petista José Guimarães, reforça o que disse o Padilha. Pauta anti-supremo, não deve avançar na Câmara, afirma José Guimarães. O líder do governo na Câmara dos Deputados afirmou que o pacote anti-supremo aprovado pela CCJ não deve avançar na Câmara. A sinalização, segundo ele, partiu do Arthur Lira. A expectativa é que o mesmo ocorra com pele da anistia, que ainda aguarda a votação na CCJ. Na comissão, governistas afirmam, no entanto, que contam com a vitória da oposição e que essa já é uma derrota precificada pelo governo. A expectativa é que o texto não avance no plenário. Aí veja só, o que você está falando aqui? Como é um projeto de lei? Vamos pegar um projeto de lei básico. Você vai lá e escreve ele. É um papel, bonitinho. Não é um papel, né? Está lá um documento de Word, etc. Você faz, você protocola, tudo bonitinho. Coloca em pauta. Vai ter o debate para ver aqui os requisitos mínimos. Coloca ali na fila, você vai conversar com alguém. E aí, basicamente, todo o projeto de lei, em tese, quase todos, eles vão passar pela CCJ para ver a admissibilidade de sua constitucionalidade. É ou não é constitucional? Então, vai entrar ali na pauta. Então, principalmente o PECS, né? Que é projeto de emenda à Constituição, ele vai ter que passar pela CCJ. Todo jeito ele vai ter que passar. Talvez você precise passar depois por outras comissões. Só pode ir para o plenário depois que passar pelas comissões. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Se tratando de uma PEC, você pode pedir, por exemplo, uma comissão especial. Quem é que determina isso? O presidente da Câmara. Ele que determina a abertura de uma comissão especial. A comissão especial, em geral, é para dar velocidade no processo. Pensa que o projeto tem que passar pela CCJ, pela Comissão de Segurança Pública e pela Comissão de Finanças e Tributação. Você junta os três, faz um pacote só, coloca aqui, ó. Faz uma comissão especial, nomeia aí umas galera, discute, toca o palco, vai estar pronto para ir para o plenário. Aí pode rolar. Então, independente de qualquer coisa, passar na CCJ é um passo importante. Porque é uma comissão que é extremamente disputada. Um dos deputados estão lá. E todas essas comissões, elas são proporcionais. A presidência da comissão fica com alguém. Normalmente o maior partido da casa. O maior partido que está no bloco vencedor da disputa da Câmara ou a disputa no Senado. Ambas têm a CCJ. Então, o maior partido do bloco vencedor fica com a CCJ. Você fica com o presidente. Você escolhe o que você vai pautar ou não. Você tem um mini plenário, que é o plenário da CCJ. E aí as bancadas vão indicar os seus deputados. E por ser uma comissão bem importante, a galera bota, ela é a galera que joga duro, chega em cima. Então, passar na CCJ é importante. Uma vez que passou na CCJ, ele não precisa mais voltar para a CCJ. Então, ano que vem, se tiver clima, se o próximo presidente da Câmara quiser para colocar, já está aprovado. Ou, infelizmente, o próximo presidente da Câmara não teve nenhum interesse, está jogando contra, sabotou o Brasil, não tem o mínimo de empatia pelo sofrimento da turma do 8 de janeiro. 2027, vamos trabalhar para ter um número ainda maior de pessoas de direita lá em Brasília. Quem sabe maioria. Aí, tendo maioria, um PL, projeto de lei, só precisa de 257. que já é muito, mas é muito menos do que uma PEC, que são 308. A depender do resultado de 2026, muita coisa no Brasil pode mudar. O próprio Bukele conta isso para o Tucker Carlson, que a mudança veio quando eles conseguiam maioria legislativa. Até lá, deu uma dor de cabeça. Tem umas coisas no Brasil que parece até piada, né? Mas, centrais sindicais lançam manifesto contra a ofensiva do Congresso ao Supremo. Documento é assinado por CUT, Força Sindical, o GT, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Nova Central Sindical e Trabalhadores, Central dos Sindicatos Brasileiros, Intersindical e Pública. No manifesto, as centrais afirmam discordar dos debates no Congresso que atacam o Supremo e pretendem anistiar anistiar os golpistas de 8 de janeiro. Tem que ouvir isso de sindicato, né? Tá bom. Tá bom. Aí vem Helene Cantanhede. Olha a naturalidade. Olha a naturalidade que essa mulher escreve isso. Imagine se fosse um cenário diferente. um governo de direita com o Supremo de direita e uma oposição de esquerda. Direita é forte nas urnas e no Congresso, mas o Supremo tem arsenal e o Centrão tem limites na batalha. Ela faz um texto longo, uma das suas análises e o finalmente da Helene Cantanhede termina falando o seguinte. Em resumo, os bolsonaristas iniciaram um conflito, os conservadores em geral aderiram e o Congresso se uniu quando o confronto chegou às emendas. Ou o bolso. O pacote extrapolou ao transferir poderes do Supremo ao Congresso e a solidariedade do Palavra da Força deu um basta demonstrando que o Centrão tem limites. O presidente da Câmara, Arthur Lira também, ele mandou os quatro projetos para a CCJ, mas não garantiu a tramitação, principalmente a PEC que põe o Congresso acima do Supremo, assim que a batalha começou, avançou e está no estágio de medir forças e negociar. Assim é que ela começou, né? Enfim, a direita é forte nas urnas e no Congresso, mas nem toda ela é extremista, nem passa ilesa por investigações e processos. O Supremo tem arsenal e sabe usá-lo. Olha, deputados, senadores, vocês aí que têm processos, é melhor ficar de boa, melhor ficar de boa, vocês aí que têm problema na justiça, melhor ficar de boa. Helene Cantanhede ameaçando parlamentares. Isso aqui é uma ameaça, não tenho o que falar. Jornalista do consórcio, mais conhecida pelas suas participações na Globo News e a história do disjuntor. dia 14, o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, concedeu a entrevista, não vou falar se foi longa, mas concedeu a entrevista, falou sobre muitos assuntos na CNN e um dos assuntos que ele comentou está resumido ali em uma linha e meia, o Supremo pode analisar a validade de impeachment contra seus ministros. Diz Gilmar Mendes. Muita gente viu isso daqui e ficou naquela, não é impeachment, então pode fazer mais, se der impeachment, não fala que é inconstitucional, volta atrás. E muita gente reclamou. Sabe, olha gente, de coração, abrindo meu coração para vocês, assim, sendo 100% honesto, eu leio uma coisa assim e eu fico me perguntando, rapaz, será que essa turma gosta tanto assim de embates? Porque ainda que o cara pense isso, ainda que ele pense isso, que isso realmente funcione, essa seja a realidade do mundo, ainda que seja 100% assim as coisas, tem necessidade de uma fala como essa? Uma fala como essa só acirra ainda mais os ânimos no Brasil. Eles falam tanto de pacificar o país, da importância, eles falam até de recivilizar o país, o ministro Luiz Roberto Barroso diz que quer que o seu legado seja recivilizar o país. Aí você se depara com uma fala dessa. Será que esse tipo de fala, eu não acho que ela vai dar uma pacificada. Você vê que ela, não sei, não foi no tom certo, Roberto Freire, Roberto Freire, já foi ministro da cultura, membro do antigo PCB, Partido Comunista Brasileiro, não é o PCdoB não, o Partidão. Era até um dia desses, presidente do Cidadania, um cara de esquerda. Vocês, ministros do Supremo, não são onipotentes. O poder de julgar e decretar o impeachment do presidente da República e de ministro do Supremo é privativo do Senado e de forma imperativa nos termos da Constituição. Portanto, ministro Dilma, o Supremo não tem poder algum de revisar tais decisões. Além do Roberto Freire, a turma do Estadão hoje, resolveu escrever sobre isso, está difícil defender o Supremo e o Estadão relembra que nós estávamos aqui desde o início para defender vocês do golpismo bolsonarista. Está muito difícil defender o Supremo ultimamente. O Estadão, recorde-se, esteve na vanguarda do apoio ao Supremo quando a corte, de modo destemido, ajudou a desbaratar o golpismo que foi urdido pelos inconformados com a democracia durante o tenebroso mandato de Jair Bolsonaro na presidência. Eu, até hoje, espero o dia que o Estadão vai contar em detalhes, sem adjetivos, o que foi o governo do Bolsonaro. que golpismo foi esse? Em detalhes, em 2019 fez isso, 2020 fez isso, 2021... Contar, é sempre em termos genéricos, mas tu já encheu o saco. Depois dessa chateação padrão, mas hoje já não há mais ameaça que justifique a excepcionalidade hermenêutica e moral que alguns ministros da corte parecem reivindicar, pairando como deuses olímpicos acima do bem e do mal. E isso, obviamente, é indefensável para os que, como este jornal, prezam os princípios mais comezinhos da República. Tome-se exemplo de recente declaração do Presidente Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso a propósito da presença dele e de seus colegas de corte em eventos empresariais privados mundo afora. Para o senhor Barroso, não há nenhum problema moral ou institucional quando ele e o ministro Dias Toffoli aceitam participar de um convescote para discutir o Brasil confortavelmente em Roma, lá na Itália, sob o patrocínio da JBS, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que inclusive integrou um dos painéis como palestrante. Além do fato da mulher do senhor Dias Toffoli, senhora Roberta Rangel, advogar para a holding JIF, controladora da JBS, O próprio ministro exarou inesquecíveis decisões monocráticas que beneficiaram diretamente os irmãos Batista, em particular a que anulou uma multa de 10,3 bilhões de reais estabelecida no acordo de leniência firmado pelo grupo empresarial com o Ministério Público Federal. É esse tipo de comportamento que, de fato, torna urgente discutir o Brasil e não precisa ser em Roma ou Alhures, pode ser aqui mesmo. Pois, para o senhor Barroso, quem critica a sua presença e a de seu colega Toffoli no evento de Roma ou em qualquer outro do gênero que, lamentavelmente, já se tornaram comuns, é movido por preconceito contra a iniciativa privada? Ora, este jornal Estadão, como sabem todos, é entusiasta da iniciativa privada desde a sua fundação. Lá se vão quase 150 anos de golpismo. Puro suco de golpismo. Está no sangue dos mesquitas. Ao mesmo tempo, contudo, é impedernido o defensor da distinção entre público e privado exatamente para que não haja contaminação de interesses privados na tomada pública de decisões, especialmente no terreno jurídico, como se espera no Estado Democrático Direito. Por essa razão, repudiamos a presença de ministros do Supremo em eventos privados que tem entre seus propósitos subjacentes aproximar empresários com causas no judiciário e juízes que podem vir a julgá-las. A fala do senhor Luiz Roberto Barroso rescenderia a cinismo. Não fosse mais uma amostra de quão descolado o Presidente do Supremo parece estar da realidade do país e principalmente daquilo que a sociedade espera do chefe do poder judiciário. A guisa de defesa, Barroso tornou a dizer que conversa com os mais variados setores da sociedade, demonstrando não haver problema algum e também conversar ora vejam com grandes empresários que têm total interesse em decisões do Supremo que afetam diretamente seus negócios. Na leitura evada de autoritarismo, eu gostei dessa palavra, né? Autoritarismo das justas críticas que o Supremo tem recebido pela abertura que dá desconfiança dos cidadãos, Barroso na prática espera que os brasileiros simplesmente confiem na integridade e nas boas intenções dos ministros do Supremo. Afinal, é instituição que, segundo as suas palavras, haverá de recivilizar o Brasil. Dá educação aos bárbaros. Basicamente, só há duas saídas para essa crise de confiança porque passa o Supremo há mais tempo do que seria suportável pela democracia brasileira. Primeiro caminho, segundo o Estadão, está em andamento no Congresso e tem o objetivo de conter a atuação do Supremo por meio de PECs e projetos de lei. Não é a saída ideal, haja vista que implica uma politização que pode levar a resultados muito distintos e mais perigosos, né? Do que os esperados. Esse é um caminho. E o outro caminho seria a autocontenção. Mas, para que se autocontenham, é óbvio, primeiro, os ministros do Supremo precisariam admitir que erraram. E, por ora, não há sinal que suas excelências deixaram de confundir a toga que vestem com a égide de Atena. Tem uma notícia aqui para o Estadão se deleitar, que aqui é uma clara autocontenção. Tornei-me alvo de inquérito inconstitucional de Flávio Dino, denuncia Marcelo Van Raten. O deputado federal relata que o delegado da Polícia Federal pediu investigação por uma fala realizada na tribuna da Câmara dos Deputados, exercendo seu mandato. Não foi um vídeo em casa, uma live, não. Não foi? Lá no púlpito da Câmara. Tome processo. O jurista, o advogado constitucionalista André Marcília, fala o seguinte, a medida contra Marcelo Van Raten é abusiva e inconstitucional. Por quê? Primeiro, o artigo 53 da Constituição Federal diz que quaisquer palavras de deputado são invioláveis. Como relativizar isso? Em segundo lugar, não se negando a autoria ou o que foi dito, não há o que investigar. E o inquérito se torna constrangimento ilegal. Gente, vem cá, se o Van Raten falou algo, ele falou, ó, falou lá, tá lá, vai investigar o que mais? Já tá lá, o vídeo já tá ali, o que mais precisa ser investigado? É isso que André Marcília tá falando. Qual a necessidade de um inquérito? Ele já falou, a fala pública, não é algo que ele fez em sigilo, escondido em casa, não, ele já falou. O que mais você quer saber? O que mais você quer saber, né? Enfim, aí, pra você entender um pouco mais do caso, o antagonista publicou a nota, Marcelo Van Raten na mira de Dino por criticar o delegado. Van Raten revelou nesta terça que é alvo de uma investigação do Supremo devido a um discurso feito na tribuna da Câmara, o parlamentar afirma que tomou conhecimento da investigação, apenas ao ser intimado pela Polícia Federal para depor em um processo que corre sob sigilo. A fala do Marcelo Van Raten foi pública. O inquérito é sob sigilo. Na sexta, 3 de outubro, eu fui surpreendido pelos meus assessores ao dizerem que na caixa de entrada do meu e-mail parlamentar havia uma intimação da PF para prestar um depoimento sobre algo que eu nem sabia. No e-mail, constava apenas ofertas de datas estipuladas com alguns horários para audiência informando que seria me resguardar do silêncio. Só assim, entendi que eu estava sendo investigado. Ainda segundo o Marcel, a investigação teria se iniciado após um discurso feito por ele no dia 14 de agosto, no qual chamou o delegado Fábio Schor de abusador de autoridade, que foi responsável por investigações ligadas ao ministro, incluindo o caso da prisão do ex-assessor da presidência, Felipe Martins, e acusação contra Bolsonaro de ter se apropriado de presentes destinados ao Estado. Aí hoje, para, sabe, dar aquela sacudida na cabeça, né, chacoalhada na cabeça, ixi, já faltou agora a palavra, para dar uma chacoalhada na cabeça. Essa do Marcel, você acha que o povo coloca a mão na cabeça, você fala, meu Deus, meu Deus do céu, só que, sei lá, é conta direita, aí está começando a ficar, já normalizou, né, conta direita, meio que, sei lá, nada surpreende muito. A gente fica triste, chateado, mas fala assim, surpreso, surpreso, fico surpreso quando é de esquerda, tipo isso daqui, essa me deixou de boca aberta. Brasil, Brasil, espero que isso aqui sirva de um estalo, assim, ó, petistas, petistas, acordem, petistas. Ó, dá um estalo, petista, petista, dá um estalo nessa mente, vai que funciona. O STJ, né, manda a família, não é a pessoa, a família de Paulo Henrique Amorim pagar a idenização ao ministro Gilmar Mendes. Vamos entender esse caso. A família do jornalista Paulo Henrique Amorim, que não está mais vivo, faleceu em 2019, enfim, vai ter que pagar 150 mil ao ministro por danos morais. A decisão da terceira turma do STJ foi expedida de forma unânime nesta terça. Aí, veja, no caso, né, o que é que rolou? O blog do jornalista, o Conversa Afiada, publicou uma charge do ministro vestido como cangaceiro, tipo Lampião. E falava outras coisas dele também. Aí você vê, a própria Folha de São Paulo destaca que o Paulo Henrique Amorim, na época, ele criticava o ministro por decisões na época do processo de impeachment da Dilma. Então, eu estava até do lado do PT, petistas, petistas. Atenção, petistas. O colegiado acompanhou o relator do caso, ministro Vilas Boas Cueva, e acolheu o recurso de Gilmar. Cueva estipulou um valor de indenização de 50 mil reais, mas a turma, o colegiado aumentou na 50 mil, não, 150. Três vezes mais. De acordo com o magistrado, Amorim ultrapassou os limites do direito de informar e de expressar o seu pensamento. No caso concreto, as ofensas dirigidas ao ministro, no meu entender, foram gravíssimas, inclusive comparando como um verdadeiro lampião. 150 mil reais para a família, porque o Paulo Henrique Amorim não está mais vivo. Assim, ele propôs que a turma repetisse a decisão tomada em março, quando definiu o valor de 150 mil e a identização para o Geraldo Alckmin a ser pago pela revista Isto É para uma reportagem de 2013, o aumento do valor de 50 para 150 mil do Amorim da multa por dano moral que quem vai pagar é a família do falecido seria para o aumento para evitar outras publicações futuras semelhantes. É no sentido de tentar cada vez mais evitar que membros do Judiciário brasileiro sejam ofendidos sob o argumento da liberdade das publicações. Petistas, 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 vejam isso, petista, na época Paulo Henrique Amorim estava do lado de vocês petistas. Se um dia petistas, a manopla de Thanos mudar de mão, vai que chegue em vocês petistas. Gente, essa notícia aqui devia fazer todo petista botar a mão na consciência e se questionar o que está acontecendo no país em termos de liberdade de expressão. Essa foi a decisão do STJ. A decisão anterior, na instância inferior, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal havia negado a indenização. O TJ tinha negado, não, não tem para ter indenização. Recorreu, o caso subiu de instância, foi para o STJ 150 mil. O TJ havia negado a indenização do ministro sob o entendimento de que, quando o conteúdo jornalístico não traz excessos, a liberdade de expressão deve preponderar sobre o direito de imagem e a honra de pessoa pública. Petistas, petistas, bote a mão na consciência, petistas. Essa sanha de vocês destruir o bolsonarismo vai fazer mal o Brasil inteiro, petistas. Petistas, petistas, Ah, Jesus, o Brasil não é para amadores nem profissionais, mas vamos lá. Vamos falar do bolsonarismo suavizado. Eu já estava com o vídeo quase pronto, só faltava essa notícia, né? Aí me batem assim um estalo, checa aí para ver se não ser uma matéria mais interessante na Globo, sabe, amanhã cedo. Aí eu fui abrir lá, né? E não é que tinha saído uma notícia? Ela não saiu três e meia da manhã, não, porque três e meia eu estava lá no site da Globo e essa notícia não estava disponível. Saiu umas cinco da manhã, botaram errado. Tudo bem. Candidatos bolsonaristas em Belo Horizonte e Fortaleza suavizam discurso para tentar atrair o eleitor de centro. Veja o que a nota disse. O subtítulo traz até um complemento. Em Belo Horizonte e em Fortaleza eu estou fazendo uma suavizada já em Curitiba, que é uma cidade mais à direita, Eduardo Pimentel e a Cristina Grêmio atravaram uma disputa sobre quem seria mais à direita e se atravaram ao ex-presidente, né? Bolsonaro. Aí está ali, né? Em busca do voto do centro, os queridos bolsonaristas de Belo Horizonte e Fortaleza tentaram se afastar da imagem de radical no debate da Pant, já em Curitiba, Eduardo Pimentel e Cristina estão disputando para ver quem é mais à direita e quem é que tem o apoio de Bolsonaro. Curitiba é o sonho. A gente vai ter um Brasil assim daqui a alguns anos. Em Belo Horizonte, sem a presença do prefeito Fuad, o debate foi convertido em entrevista com Bruno Engler. O deputado estadual negou que fará qualquer tipo de discriminação contra minorias e afirmou que pretende governar para todos. Não faça a política do nós contra ele, esquece isso. A gente entende que uma cidade mais segura é segura para todo mundo. Estou tomando a diversidade. Disse Engler que desde o primeiro turno, desde o primeiro turno, adotou uma postura amena em relação aos oponentes, sem muitas polêmicas em pautas identitárias. O voto de vereador é um voto mais ideológico. E o voto de prefeito, não necessariamente. prefeito está em busca da maioria. O vereador, às vezes, está em busca de um nicho, de um grupo. Tem vereador que conquista o nicho com agenda ideológica, tem vereador que conquista o nicho falando, sei lá, fiscalizando, com trabalho, ação. Tem gente que gosta disso. Vereador é nicho. Cargo majoritário é maioria. Então, eu acho que o Bruno Engler está certo. Data foi divulgado semana passada, Masha Fuad com 48% e Engler com 41%. Em Fortaleza, Evandro Leitão, que é o candidato do PT, procurou nacionalizar a disputa se associando a Lula e vinculando André Fernandes a Bolsonaro. Já André Fernandes optou por centrar na figura de Leitão e evitou citar o nome de Bolsonaro e também do atual titular do Planalto. Ou seja, ele evitou falar de Bolsonaro, evitou falar de Lula, estou aqui para falar de Fortaleza. O candidato do PL também recuou no discurso anti-negocinho, né? Ele falou, estamos aqui para falar de Fortaleza. Ele quer nacionalizar. Ele quer falar de Bolsonaro. Eu quero falar de Fortaleza. Mas todo mundo sabe que o Leitão ele quer nacionalizar porque ele não consegue fazer a campanha sem as três bengalas dele. Referindo-se a Lula, é humano e Camilo Santana. Eu tomei. E não só tomei, como você que está assistindo, saiba que também aos finais de semana os postos de saúde serão abertos para fazer uma ampla imunização de acordo com todo o programa do Ministério da Saúde. O data foi divulgado na última quinta aponta um cenário acirrado. O candidato do PL pontuou 47% das intenções de voto contra 45% do petista. Pelo histórico, o André Fernandes sempre foi um cara mais à direita. Assim, questionavelmente. Talvez a turma do melhor perder de pé do que ganhar de quatro vai ficar com raiva do André. Eu acho que o André está certo. Tem que levar a eleição. Eu acho que essa estratégia, você vê, fortaleza. Todo mundo falava do Nordeste. A Nordeste, petista, lulista, pipipi, pé, 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 pá, pá. No Nordeste, na maior capital, na capital mais populosa do Nordeste, André Fernandes está na frente. Está tentando evitar aumento de rejeição, está em busca do voto daquele cara que não é muito ligado à ideologia, tentando pegar. Voto da maioria. Está usando o cérebro. Eu vejo assim. Tem gente que vai discordar. Eu acho que o caminho do André Fernandes é um caminho interessante. Antes de voltar a falar dele, Minas Gerais, o PL, o PL do Valdemar, e aqui começam algumas complexidades que a gente vai abordar a partir de agora. A galera joga pedra. Muita coisa para só jogar pedra, jogar pedra, jogar pedra, jogar pedra, jogar pedra. Tem muita coisa que realmente merece jogar pedra. Nossa senhora. 2023, o Valdemar aprontou demais. Minha nossa. Não que ele tenha parado de aprontar, mas que o Valdemar ficou um pouco mais esperto e entendeu que dar entrevista não ajuda. As entrevistas que ele dá normalmente são ruins. Pelo menos ele aprendeu, né? Boca fechada não entra música. Mas é o mesmo PL que, cara, meteu mais 5 milhões agora. Segundo turno, no Bruno Engler, vamos que vamos. No primeiro turno foi 16,2 milhões. E o Bruno Engler, em comparação aos outros candidatos lá em Minas Gerais, quando você olha o total de votos que ele teve com o valor da campanha, foi o voto mais barato. Quando você divide os 16,2 milhões pela quantidade de votos, cada voto saiu a 37, 37 reais. Já o PSD do Fouad gastou 19 milhões para conseguir menos votos do que o Bruno Engler no primeiro turno. isso ainda é uns 60 contos cada voto. Então, assim, está empenhado. Empenhado. Mas o Bruno Engler está naquela, né? Tem precisa que coloca empatado, tem precisa que coloca um pouquinho para trás. A observar. Já em Fortaleza, um ajudão que o André Fernandes está na frente, outra na frente só por um cabelinho de sapo, aqueles 2%, e a Real Time Big Data empatado. Assim, 45, 45. 100% empatados. Nem na margem do erro. Empate mesmo. Enfim, Fortaleza, só para repetir, é a maior, a capital cearense é a maior cidade do país em que há embate direto entre um candidato do PT e do PL. Aqui, vamos falar a linguagem do futebol, que eu acho que até a mulher vai entender. aqui é um time brasileiro indo disputar a final da Libertadores no La Bomboneira contra o Boca e juiz é argentino. Sabe? Vai ser aquela catimba até o fim. É isso aqui. Fortaleza, Nordeste, reduto do PT no Brasil contra o cara de Bolsonaro. Jogando fora de casa sem a máquina na mão. É isso aí. E a gente tem chance de levar. Temos chance de levar. Aí, olha que curioso. Porque eu falei que aquela matéria do Globo veio a calhar. Eu já ia comentar sobre isso daqui. O último comentário ali embaixo é as coisas que mais me incomodam na rede social. Porque, na boa, a história está aí. A história que eu digo assim, a história do próprio canal para provar que eu estou fã na verdade. É uma luta histórica nossa de tentar estabelecer a verdade no que diz respeito a acusações de cabineiro de ódio, milícia digital, tudo mais. É um negócio que eu nunca deixei passar mais nada. Nada. Está tudo, a vida toda foi registrada desde a CPM, das fake, nos casos até hoje. Não só registrado em vídeo dossiê, como também eu fiz questão de resgatar muita coisa de 2023 para cá para poder colocar no Atlas. Sempre que tem oportunidade, tem que trazer um caso antigo e falar, isso aconteceu lá atrás. Aí eu estou passando ontem no Twitter, eu tinha visto o Tatsuki fazer uma thread, thread interessante. O cara deixou um comentário para ela assim, e o Nunes, e o Nunes fugindo até de falar o nome do Bolsonaro no debate, o que é que você acha? Aí o Tatsuki fala, eu vou deixar vídeos e prints abaixo, a gente vai ver essa thread dela, para vocês refletirem como uma pergunta simplista. Essa pergunta ali, e aí, o cara não falou o nome de Bolsonaro, e aí? Vamos refletir, como essa pergunta simples possui inúmeras complexidades que envolvem estratégia eleitoral. E já adianto que não é uma defesa do Nunes, não é, ela vai falar do André Fernandes, atrás dela é sobre o André Fernandes, que optou por não ter Bolsonaro como protagonista, assim como Bolsonaro também não reivindicou esse papel, mas se eu não cobro quem está no nosso campo ideológico, por entender a estratégia da campanha, como eu posso cobrar o Ricardo Dunes? Se eu não vou cobrar, aqui ela falou do André Fernandes, o André Fernandes não nacionalizou, não fez um Lula versus Bolsonaro, se o André Fernandes não fez isso, a gente não está cobrando ele, a pergunta é disso o que? Como é que eu vou cobrar os outros? A gente vai chegar lá. Mas primeiro, vamos olhar esse daqui, temos uma menina que infelizmente não aprendeu a ler direito, agora a japonesa com o Oreudo Oreudo da Austrália está atacando o André Fernandes, eu falei pronto, eu estou elogiando o André Fernandes tem uns três dias seguidos, agora eu estou atacando ele, você está vendo como é a turma da Caatinga? Está vendo como é, é difamação, assim, é na base da mentira. Está atacando o André Fernandes, que gente imunda, estão tentando tirar votos do André ou é impressão minha? Voto do André, tentando tirar votos do André, elogiando o André, meu Deus do céu. Aí a Tsuke pergunta, minha filha, tudo tem problema? Leia todo o meu tweet, o porquê eu respondi essa pergunta, André, o Fernandes, ele está certo em usar de estratégia para ganhar a prefeitura e tirar das mãos do PT. Errado é quem entende as atitudes do André, mas não entende dos outros e ficam atacando. Aí a Guilhermina responde, não tenho e já conheço o seu expediente faz tempo? Sou médica, ué, deu a carteirada. E mãe, e meu trabalho me permite muito pouco tempo para as redes sociais, mas tempo para mim que ela tem de sobra. Mas, eu tenho um tempinho em pouco, já vejo você oreudo fazendo dobradinha no morde-a-sopra. Não, eu não tenho morde-a-sopra não, quando não gordo de alguém eu falo, deixo claro. PS, o Pix, pichuleco, está entrando legal? Eis a nossa diferença? Eu trabalho salvando vidas e você as destruindo. Cara, isso aqui me deixa de um jeito que não tem condição. Acusação de recebimento de dinheiro. Isso aqui é o, a gente está, tudo que a gente comentou no primeiro tema, judiciário, toda a perseguição que existe no Brasil, parte disso está aí. Acusação de recebimento de dinheiro. Vamos base no quê? Sabe? Anos e anos e anos e anos, anos e anos. Lá atrás era unânime. Todo mundo entendia, a imprensa vive de nos acusar de uma coisa porque defendemos Bolsonaro. aí hoje, a direita catinguenta, a direita intergaláctica, está aí. Eu dou graças a Deus que finalmente a direita se dividiu. Finalmente a direita se dividiu. De um lado os intergalácticos, do outro, sei lá, os conservadores. Isso aí. Mas se dividiu graças a Deus. Não dá mais para todo mundo ficar andando junto. Eles seguem lá com os candidatos deles, a gente segue aqui do nosso lado e vida que segue. Quando tiver uma pauta importante, se eles quiserem apoiar, apoia. E vamos lá. Graças a Deus, a direita se dividiu. Graças a Deus, não dá mais. Não dá mais. Mas enfim, né? Vamos lá dar uma olhada na thread da Tsuke. O que foi que ela tinha dito? Que segundo a Guilhermina, ela estaria atacando o André Fernandes. É o que ela diz, né? Vamos ver com uma pergunta simples. Tem diversas complexidades. Aí ela começa a falar o seguinte. O André Fernandes, ele seguiu a orientação do PL, do Valdemar, e não utilizou as cores verde e amarelo na sua campanha para evitar a fuga do eleitorado, assim como mantém Bolsonaro à distância. E ela colocou ali algumas notícias falando sobre isso. Falando que, cara, olha, com base na percepção que Lula é um cara popular no Nordeste, com base na percepção que o verde e amarelo, às vezes está ligado, né? Todo mundo já assimila a Bolsonaro, o patriotismo, tem gente que já vai torcer o bico. Cara, então tenta olhar outra cor. O André Fernandes adotou o azul, que é até a cor do PL, colocou ali o azul. Cara, fez campanha com o Bolsonaro, o Bolsonaro foi em Fortaleza mais de uma vez, mas ele não fica indo para debate falando, eu estou aqui, não, fica ali, na sombra. Eu acho que ele está pensando de forma estratégica. Nos dois primeiros vídeos, André aborda sobre sua campanha. Bolsonaro, Lula, PL, PT, esquerda, direita, polarização, cargos no seu possível mandato, ou seja, secretarias, e ele enfatiza problemas locais. Ele não fala sobre os presos do 8 de janeiro, ministros sem cabelos, assunto de Brasília. Ele não quer nacionalizar, ele evita a nacionalização, focando na questão local. O PDT, parte dele, dos oito variadores eleitos, seis estão com André Fernandes, um com Leitão e o outro está neutro. PDT nas ruas com André Fernandes, entre abraços e aperto de mãos. André Fernandes, com esse jeito dele aí, com o que está com... Eu não sei se foi por conta da estratégia ou não, o que eu sei, a realidade, o que aconteceu, o fato, é que ele está com o apoio do PDT. Ele está com o apoio do PDT do Ciro Gomes, que é uma força lá no Ceará. Isso é inegável. André Fernandes recebeu, durante a campanha, 10 milhões do PL, de fundo, seguiu a orientação do partido de deixar de usar as cores verde e amarelo, mas ele não seguiu o candidato que o partido apoia. André Fernandes foi um dos que fez o M do Pablo Marçal. Falou lá com um bate-papo com o Titela. que é um comediante lá da região do Ceará. Mesmo sabendo de todas essas complexidades que envolvem a sua campanha, uma certa falta de maturidade quanto a ser leal ao partido, o silêncio quanto a defender Bolsonaro, o preso do dia 8, o impeachment do ministro, eu torço pelo Fernandes e quero que ele vença, porque eu entendo a estratégia. estratégia. Palavra essa que está sendo defenestrada por parte da direita. Você fala que tem algum tipo de estratégia, virou xadrez 4D, 8D, 20D. Não pode ter estratégia. Não pode. É destruir o centrão. Como? Não pergunte. Não pergunte qual o plano. As falas do André se encaixariam perfeitamente na boca do Nunes. Então não tem como cobrar algo do Zé Bonitinho. A ironia está em quem cobra de figuras específicas, certos posicionamentos, mas não cobra de quem está do nosso lado. De um lado, mas do outro. Eu posso falar, mas o Nunes é uma figura que ele não tem essa imagem direito. O André a gente entende. Sim, a gente entende porque sempre teve do nosso lado. Mas é esse ponto. Mas e aí? Você entende de um lado. E quem está do outro lado lhe vendo de fora? Como é que vai explicar para esse cara? Não, eu não cobro de um lado porque o André está do meu lado, eu confio nele. Ele sim, ele pode ter uma estratégia diferente. Ele sim pode não usar o verde e amarelo. Ele sim pode deixar o Bolsonaro meio longe, mas o outro não. Você está entendendo? Para quem está de fora às vezes fica daquele jeito. Aí o André deu uma entrevista que eu achei bem interessante. Por isso que está aqui no vídeo, né? E com certeza a Tsuki também achou que a Tsuki colocou. Eu estou dando tanta matéria da Tsuki nos últimos dias, né? Que acho que é por isso que o povo na Twitter está puto da vida. Mas é isso aí. É para todo mundo ficar puto mesmo. Escuta só. O estado de que ele não é recebido após o racha entre os partidos. Você teme algum tipo de isolamento por não ser do grupo político? Isso aconteceu nos últimos dois anos porque, enfim, se avizinhava a seleção de 2024, daqui para frente o governador vai tentar ser o melhor possível para que em 2026 seja reeleito. Caso não faça, todo mundo sabe, vai pegar o beco. Desceram lá de Brasília e vieram eleger prometendo o Ceará três vezes mais forte e hoje o que a gente tem é o Ceará. Três vezes mais abandonado, três vezes mais violento, três vezes mais esquecido, literalmente. Aliás, três vezes mais caro tendo em vista que o presidente da Assembleia pautou o aumento de ICMS de 18 para 20%, aumentou o preço do pãozinho, do cafezinho, aumentou o IPVA no estado do Ceará. Enfim, os próximos dois anos o governador vai tentar ser um gentler. Então ele vai receber. Ele tem que conversar, ele tem que dialogar. E eu, com toda certeza, franqueza e humildade chegarei lá, baterei na porta. Governador, olha, vamos falar sobre Fortaleza? Vamos falar sobre a gestão compartilhada aqui do IJF que recebe a maioria da demanda do interior? Vamos falar de tantos outros pontos. O que é que está precisando para ajudar a construir e concluir o hospital da UFES com mais de 600 leitos que está parado? O que é que vocês precisam que a prefeitura pode fazer também para ajudar na administração dessas outras seis UFAs? Você quer que a gente revitalize a proximidade, aumente o estacionamento? Temos 12 UFAs. Seis dessas UFAs são administradas pela prefeitura de Fortaleza, Bom Jardim, Edson Queiroz, Cristian Redetor, Itaperi, Janguru Sul, Vila Velha. O que é que vocês precisam? Vamos conversar? Vamos dialogar? Vamos falar sobre segurança compartilhada? Eu estou colocando um banco de dados que eu vou enviar a tempo real para a tua polícia civil, tua polícia militar. Então eu estarei lá, batendo na porta. E eu acredito muito que o governador vai atender, vai abrir a porta, porque enfim, se avizinha agora uma campanha estadual. Uma hora e cinquenta e oito minutos, o JJ Eleições está chegando ao fim. Deixar esse espaço agora, porque eu quero ser não só um candidato presente, mas também um prefeito presente, diferente do que diz o meu adversário. E eu aproveito a oportunidade para dizer que nós representamos a mudança. Essa não é uma batalha, uma guerra, uma disputa, nem direita, nem esquerda, nem PL, nem PT, mas é o André com o povo de Fortaleza contra os mesmos de sempre. São os mesmos de sempre contra a mudança. Nós representamos essa mudança. O outro lado representa a permanência no poder. Algo que cristalizou, que está cheio de vício, que está inchado, que está cansado e que não avança mais. Então está na hora de avançar. Está na hora de a gente romper essa barreira, está na hora de a gente revolucionar, está na hora de a gente levar Fortaleza para um patamar nunca visto antes. E isso está representado na nossa candidatura. Então me acompanhe nas redes sociais, veja as nossas propostas. Eu tenho certeza que nós representamos e somos hoje o melhor projeto. É 22. Muito obrigado. Você até vê, né? Cara, na esquerda, na direita, tem nada. Se eu vencer, vou conversar com o governador. É aquele discurso assim que você... Fala a verdade. Fala a verdade. Se você não conhecesse o André, você não ia ficar meio assim? André, André. Fala que isso aqui não... Obviamente, assim, obviamente, isso aqui não parte da estratégia política eleitoral dele. Fala, cara, pera aí. Vamos por aqui, cara. Vamos por aqui. A gente tem que vencer. Temos que vencer. E para vencer, tem que ter a maioria. Vamos tentar evitar a rejeição. Vamos tentar evitar de bater direto, assim, bater duro no governador, né? Falar grosso. Calma, sem pé na porta, pé no chão. Em vez do pé na porta, bota o pé no chão. Vamos, com calma, com jeitinho. E tá indo. Tá indo. Gente, o Brasil tá muito engraçado. A gente comentou nos últimos dois dias, né? Você vê. Vamos aqui. Já começando aqui, né? André Fernandes recebendo apoio do PDT. O PDT, porque muitas vezes o pessoal fala o seguinte, né? A esquerda está criticando o Lula, mas na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, a esquerda volta unida e vota todo mundo do Lula. E agora? Já bugou. Era um consenso, né? Já não é tão consenso assim. Na hora do vamos ver, o PT colocou com André Fernandes. Roberto Claudio aparece numa propaganda de André Fernandes. Vai contar com minha experiência de gestão. Aí, no comício, o André Fernandes conseguiu juntar Capitão Wagner do União Brasil e Roberto Claudio as prefeitas do PDT. Ambos juntos com André Fernandes. a paz. Beleza, é o governo Lula, é o Ceará, é confusão que envolve o próprio Ciro Gomes, é uma união de fatores. Sim, é uma união de fatores, porque a vida não é tão simples na preta e no branco. Existe uma certa complexidade, mas na rede social, ih, rapaz, o povo, na maior parte do tempo, quer a resposta mais simples. Não quer botar a cachola para funcionar, mas está ali, né? Roberto Claudio posou junto com o Capitão Wagner na entrada do evento de apoio ao André Fernandes. Aí você vê o Ciro Gomes. Ele não declarou apoio ao André Fernandes, mas ele está... Olha aí. Eu gostei desse termo do Ciro Gomes. Ciro Gomes declarou corno. Eu sou um corno. Se ele disse, eu concordo. Aí quando eu voltei, corneado, último a saber, eu fico sabendo o que é. Não se faz uma obra neste estado sem exigência de propina dos médios, pequenos e grandes empreiteiros. Percebe? O Evandro, ei, gente querida, esse cara, você não sabia nem quem era, agora é o novo petista, o Evandro acabou de contratar a recuperação do plenário da Assembleia Legislativa por 23 milhões de reais sem licitação da firma de um picareta que virou caixa automático dessa gente. Eu também tenho o nome da empresa aqui. É a mesma empresa que o governo do Camilo contratou para fazer sem licitação a recuperação do Tribunal de Justiça que também pegou fogo. Olha que coisa estranha. E assim, qual é a urgência do plenário da Assembleia Legislativa dispensar a licitação para contratar uma empresa de um picareta? É caixa eletrônico, caixa automática para financiar o banditismo institucionalizado que virou a máquina de corrupção do PT do Ceará. Esse é o problema. Então, cara, eu sou o responsável por isso. Você tem toda razão. Qualquer pessoa que botar o dedo no meu nariz dizendo, você dizia que o Camilo era isso, era aquilo. Pois é, irmão, eu sou o responsável. Essa contradição eu vou levar para o meu túmulo. Agora eu quero que de hoje para frente, que o meu ouvido passou a ser pinico, em que todo mundo vem... Agora, por exemplo, chegaram as cooperativas da merenda escolar. Nós criamos, por influência do teu pai, que eu sempre prestigiei muito, grande cearense de Galeares, sempre prestigiei demais. Pois bem, por influência dele, nós fizemos a encomenda da merenda escolar localmente para que as diretoras tivessem autonomia para fazer um cardápio com as merendeiras cozinhando o feijãozinho comprado na própria comunidade, etc, etc. O governo é humano, Camilo, o ministro da Educação, Camilo, estão fazendo uma licitação com um retrato 3x4 de duas empresas cujos nomes já estão publicados nos classificados do jornal O Povo, porque eu quero amanhã mostrar para vocês ainda durante esta campanha a roubalheira que está acontecendo nesse estado em todos os campos. E eu faço o quê? Eu agora me calo porque no passado eu dizia que o Camilo era o maior homem do mundo? Não, eu faço a minha penitência, me confesso um corno, político, naturalmente, e quero que todo mundo saiba que daqui para frente eu não tenho mais nada a ver com isso. O senhor Ferreira Gomes que é comprometido com isso é outro. Ela não sou eu. Parabéns, Ciro, por assumir que o caos lá no Ceará grande parte tem o seu dedo. Sempre há tempo para mudar. Faz o 22 aí, Ciro. Faz o 22. Faz o 22. Dois patinhos na lagoa. Olha as complexidades dentro do país. Tu vai querer me convencer que a gente ia viver um cenário no Brasil. Não é que o André Fernandes está recebendo apoio do Centrão. O André Fernandes está recebendo apoio do PDT. E aí? Olha aqui para a gente abrir mais um ponto nessa questão. Olhando para Porto Alegre. Graças a Deus a Maria do Rosário está bem atrás. Tem uma pesquisa lá em Porto Alegre. A Maria do Rosário apareceu com 28%. O Sebastião Mello com 61%. Foi uma pesquisa do Instituto Futuro Inteligência. Aí, olha que engraçado. Os petistas estão preocupados porque eles enxergam que Porto Alegre cara, é estratégico para o petismo porque eles precisam tentar reduzir o bolsonarismo que é forte no sul do Brasil. Então, Porto Alegre teria um papel importante mas não está indo. E por que isso é curioso? Porque a Maria do Rosário nessa pesquisa ela aparece com 2,5% a mais do que no primeiro turno. É como se todos os votos do primeiro turno migrassem para o Sebastião Mello. E quem foi que ficou em terceiro lugar? Juliana Brizola do PDT. Um Brizola um Brizola do PDT. Não foi no PT. Então, assim não tem como negar no Brasil hoje em torno de algumas questões algumas algumas poucas questões calma você vai ver grupos que estão mais à esquerda contrários ao PT. Porque está vendo que o PT não dá. A gente comentou ontem sobre a questão da agenda anti-woke José Teófilo junto com o Newton Canito eu falei cara eu não acredito o Brasil está muito louco o Newton Canito ele foi secretário da cultura no governo do Lula e no governo do Dilma está junto com José Teófilo que é um cara conservador à direita o cara lá do filme do Olavo aluno do professor Alves Carvalho por um agenda anti-woke a gente já tinha comentado do Canito recentemente porque ele é até próximo da torna do PDT o Canito fazendo denúncias sérias sobre como funciona financiamento para filmes o papel dos bancos falando porque não tem ele fala o que o Canito fala em um dos vídeos que o cinema ele é utilizado para representar na vida humana como um todo e que às vezes você tem que trazer algumas discussões sabe quando você coloca no cinema as pessoas começam a refletir sobre aquilo até sobre a própria vida ele fala cara qual é o grande problema do Brasil é o endividamento mas não tem um filme sobre isso principalmente se endivida com quem? com o banco e quem que normalmente financia os filmes no Brasil? os bancos o mesmo Newton Canito firmou sobre o preconceito e os boicotes que existem contra os filmes cristãos aí eu tô falando lá no Twitter né? quem que tá falando dessa iniciativa? Gustavo Castanhon não, mas ele não tá falando da iniciativa calma calma está evidente o fim iminente da maré o ou que identitária Gustavo filiado ao PDT 2022 fazia live do lado do Ciro completamente artificial foi criada por um avalanche de dólares das ONGs internacionais do sistema financeiro obrigando o Mídia e a academia a se submeter mas é necessário consciência do câncer que a gerou né? o relativismo aí ele compartilha um link do Sol da Pátria que é um movimento difícil eu não sei de coração eu não sei falar eu acho que seria muito impreciso falar que o Sol da Pátria estaria na bolha mais esquerda mas não tá na bolha da direita ideologicamente falando as posições deles complicado colocar mas não é direita não é direita foi bem ele compartilhou o link do Sol da Pátria Sol da Pátria é um movimento movimento nacionalista que o Sol da Pátria está divulgando o manifesto do Josias com o Newton Canito que mundo louco é esse? agenda de costumes que foi o que catapultou a direita brasileira ali até 2018 quando o Bolsonaro se elege que todo mundo torceu o bico começa a ganhar para dois agora fora da nossa bolha eu até dou parabéns para o Josias Teófilo eu acho que esse tipo de iniciativa é muito interessante ele pegou um cara que é conhecido no cinema brasileiro é conhecido que tem network tem contato trouxe para perto e falou irmão vamos fazer alguma coisa aqui cara não dá pelo bem do Brasil e aí o Galbi que também é um cara que se coloca à esquerda enquanto nos Estados Unidos e no resto do mundo elogia o Ok está em decadência no Brasil ela reina soberana como dizia Milo Fernandes quando a ideologia fica bem velhinha vem morar no Brasil esse começo desse manifesto é sensacional aí você vai isso aqui eu vou deixar para comentar depois só para falar um pouco das contradições eu não vou dar play amanhã a gente vai voltar para falar disso daqui eu quero me aprofundar aí a gente está diante do apagão do apagão em São Paulo né Enel mais uma vez ou Enel parece que é Enel se chama se fala Enel se o Tassiso fala o Tassiso está certo o Tassiso é um cara que acho que é bem técnico nas suas coisas acho que o nome é Enel na verdade descobri ontem mas enfim o Tassiso fala da Enel o Tassiso normalmente é o cara que ficou conhecido inclusive pela agenda de privatizações que até um ponto que eu discordo do Tassiso em algumas coisas a agenda econômica do Tassiso por mais que a gente goste eu fico meio assim mas olha como o Brasil está cada vez mais complexo o Tassiso conhecido por uma agenda econômica mais liberal conhecido pelas concessões privatizações é o cara que colocou a cara a tapa na imprensa para cobrar uma atitude contra a Enel e não é qualquer atitude uma atitude dura inclusive reincidir o contrato e sair do Brasil aí é o choque e agora os liberais vão fazer como? olha as complexidades do dia a dia a concessão de energia elétrica é federal sendo o Ministério de Minas e Energia e a Enel os representantes do poder concedente uma intervenção por parte dos responsáveis é necessária e o processo de calducidade é um instrumento previsto após reiterados descumprimentos do contrato eu vou dar para ele nesse vídeo é bem interessante o que o Tassiso fala bem interessante depois ele falou em outro dois eventos ele defende o fim da concessão para a Enel e aí? aí o Tassiso que é o liberal está contra a privatização o cara da Enel o senhor em junho confraternizou com Lula olha que curioso já o Lula comunista recebe banqueiros no Planalto para discutir agenda econômica Lula juntamente com os presidentes dos maiores bancos privados do país vão debater a conjuntura econômica e o acesso a crédito no país o encontro deve acontecer às 11h30 também pode abordar a regulamentação das bets segundo a Porô quem vai estar lá o Isaac Sidney óbvio Febraban na veia o Trabuco é demais né porque o Trabuco é do Bradesco e também está mas ele vai como presidente do conselho da Febraban aí está assim o presidente do Bradesco o Noronha Itaune Banco Marileu de Santander Banco Safra e o nosso glorioso né esse aqui é o nosso querido dizem até que Ciro Nogueira pegou um jato do Piauí para Brasília quando soube que Dedé estaria em Brasília para dar um cheiro em Dedé Dedé estava lá lá vai o Dedé o Brasil é o país agora que o liberal está contra a privatização o comunista está fechado com os banqueiros o PDT está panelando o candidato bolsonarista e o Bolsonaro está suavizando o discurso gente você vê como a coisa não é tão simples no final do dia e não é difícil também entender só não é simples mas se você para você usa a cachola junta a leque com o cretique bota a tique para o final você vê cara o Brasil é um país com suas peculiaridades mas na verdade não é o Brasil é a própria política brasileira assim a gente tem que começar a analisar a olhar as coisas de uma forma um pouco mais ampla uma forma mais profunda um pouco mais de emoção um pouco mais de razão tentar entender entender que às vezes é importante ganhar qual o caminho para ganhar é usar o azul em vez do verde e amarelo cara então vamos usar o azul essa linha é de boa agora para ganhar tem que fazer o que? defender meu corpo minhas regras? aí é complicado aí é complicado demais aí está indo contra a vida aí não dá aí não dá mais de jeito nenhum mas tocar pelo azul tocar pelo azul eu acho que está no pacote dá para aturar ninguém vai ficar ah e está usando a cor azul não vejo mais eu acho que dá para aturar veja as complexidades do Brasil veja as complexidades do dia a dia a gente não pode ficar né só na gritaria de sempre ah esse que papapá pipipi temos que impor isso a todo custo nessa negociação tem que olhar os números olhar o que está na mesa olhar qual o cenário se sei lá na eleição da presidência a gente falou no início do vídeo da CCJ né na CCJ a gente tem número para passar no plenário não tem talvez agora a partir de 2025 a gente não tenha mais números na CCJ a nova composição os novos deputados da CCJ talvez não tenha números o suficiente sabe mas agora tem talvez em 2027 a gente vai ter número para passar às vezes não passou agora para passar em 2027 passa tudo de uma vez só uma grande mudança não sei mas passa por números eleição também são números seus números não é leste talvez nem com número se eleja né talvez não sei mas tem que olhar gente um pouquinho o Brasil é um pouco mais complexo e o que causa grande confusão para mim e eu sempre falo é o lavar a alma normalmente o lavar a alma vai na direção totalmente oposta a isso daqui tem até uns eventos nos últimos horas aí uma galera falando de cancelamento cancelamento eu acho que não é cancelamento elas são críticas acho que as pessoas tem que aprender a diferenciar o que é cancelamento e o que é uma crítica parece que tem pessoas que são incriticáveis o Renato até fala não é incrível como o único que pode ser cobrado é Bolsonaro qualquer outro vira perseguição perseguição cancelamento tudo mais e o Carlos fez um tweet ontem de manhã ele tinha postado já no seu Telegram de repente o bambambam dos intergalácticos sumiu realmente o intergaláctico deram sumida né nunca se posicionou sobre nada quando não lhe interessava continua mas não há um daqueles que preferem perder de perto que ganhar de 4 o questionando e exigindo posicionamento sobre nada tudo tem muito método menos no Brasil eu não sei se o Carlos está falando sobre o que ele escreveu no Telegram porque no Telegram ele postou o mesmo tempo o mesmo texto e uma hora e meia depois uma hora e vinte depois no Telegram o Carlos postou isso daqui onde estão aqueles que esbravejam no monte frente ao pôr do sol alegando que não tem dono aqueles vorazes irredutíveis super contundentes e construtivas cobranças dos independentes e dos deputados do novo para apoiar do partido o candidato de direito em Belo Horizonte cadê essa turma papai ou Bruno Engler estão meio desaparecidos ah esqueci que o Zema está na coligação de apoio opositor não é chapa o Calil amigão do Lula então já que não é o Bozo está de boa cale a boca faz silêncio porque senão você estará desunindo a direita todo esse enredo desde o início tem muito mais muito método a gente vai pedir até um apoiozinho aí da turma para o Bruno Engler o Bruno Engler está precisando de um apoiozinho e está um pouquinho atrás mas eu acho que dá para virar se tiver empenho dá para virar amanhã a gente vai falamentar com mais detalhes eu quero dar play os olhos do torcido para a gente comentar sobre essa questão da Enel nome novo aprendi e eu vi um vídeo ali que é um diagnóstico do Brasil 247 sobre a derrota mais um diagnóstico sobre a derrota da esquerda mas por hoje eu queria comentar o principalzão está aí viu que eu estou menos feio que ontem para mim não estou laranja consegui consertar a minha câmera nossa senhora mais de uma hora se eu for contar o que eu tive que fazer vocês não vão nem entender a não ser quem tem um conhecimento um pouco mais avançado de algumas coisas mas deu trabalho meu Deus do céu minha câmera meu mouse também desconfigurou os meus botãozinhos minhas funções macro nossa graças a Deus graças a Deus tudo certo agora enfim já está disponível o Atlas lá por mais que eu achei que fosse demorar muito eu acho que a versão final bonitona deve estar pronta nas próximas horas não sei se de hoje ou de amanhã a Mari mostrou está bem adiantado mas a versão minimalista lá está disponível de agosto então kimpain.com.br e se gostar do meu trabalhinho que você vai dar um pouco mais também passar o mesmo canal tem um tom de valeu tem um peito na descrição e hoje o Pitoli me chamou para a Enauri Verde 10 da manhã ontem eu participo de uma live eu deixei um link lá no Telegram para falar de defesa do bem nacional outra bolha até uma boa maior direita uma outra bolha e é isso amanhã estamos de volta aquele grande beijo abraço estamos juntos valeu meus amigos fui vamos lá